Queridos, nós estamos aqui agora de volta, né? A nossa série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Na verdade, esse tema, O Cristo Caminho, ele nasce de dois propósitos. O primeiro é apenas uma maneira de nós trabalharmos com intensidade as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o propósito da série, no primeiro momento, é trabalhar os temas do Evangelho. A plataforma do Reino de Deus, conforme apresentada por Jesus Cristo nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por outro lado, é demonstrar que esse caminho que nós vamos percorrer, ele é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, vamos olhar para Cristo, que se propõe a nós, enquanto o caminho, para ouvi-lo, para entendermos qual é o significado de Cristo ser o caminho e o significado de nós trilharmos este caminho. Na verdade, nós estamos em busca de alcançar uma compreensão clara e de maneira prática sobre o que é o Evangelho e o que é viver o Evangelho. Isso por uma razão muito simples. Existe um problema da tradição religiosa, que é um problema muito sério e muito forte, que nos pega a todos. de modo que a tradição religiosa nos faz, por um lado, confessar a verdade do Evangelho, mas, por outro, não se atentar a esta verdade na nossa vida prática. Ou seja, nós defendemos uma coisa que não nos serve para nada. Absolutamente. Não sei se vocês me entendem. As nossas preocupações, quando se trata do Evangelho, são as mais diversas, menos aquilo que propriamente deveríamos saber ou com a qual deveríamos nos preocupar de fato e de verdade. As pessoas querem saber as perguntas que nós recebemos constantemente. são perguntas que, se respondidas corretamente, não alteram nada da vida da pessoa. Eu nunca vi alguém falando assim, Alexandre, eu queria entender aquele texto que fala se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Esse texto é um texto complexo, difícil, mas nunca me perguntaram. Eu queria entender o que é andar na luz, porque eu quero andar na luz. E eu estou querendo entender melhor para que a minha vida espiritual com Deus seja aprimorada. Não, eu não ouço isso. Eu ouço assim, pastor, eu fiquei sabendo, eu ouvi um debate essa semana aí e o assunto lá era suicídio, né? Aí, se o suicida vai ser salvo, se não vai ser salvo. Aí, citaram o caso de sanção. Porque sanção, ele falou, morra eu e morra todos os meus adversários. Então, ele estava consciente que aquele ato dele de derrubar as colunas do templo o levaria à morte. Logo, ele suicidou-se. Eu falei, e daí? Eu queria saber se sanção foi salvo. É difícil. É difícil. Aí, eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que encontrar o melhor caminho para a pessoa entender, né? É bem, se ela quer só uma resposta, eu digo, foi salvo. Sanção foi salvo. Pode ficar tranquilo que ele foi salvo. Bem, no mínimo, né? Ele podia me pedir uma base bíblica, né? Se ele pedir uma base bíblica, eu mostraria, né, sanção lá na galeria dos heróis da fé. Ok? Basta isso. Mas não, a pessoa não quer nem base bíblica. Ele falou, sanção está salvo. Você pode ficar tranquilo que sanção está salvo. Aí, ele falou, ah, não, pastor, aí não dá. Para mim, não dá. Aí, eu falei, tá bom, então você quer que sanção esteja perdido? Ele, não, não é isso, mas é por quê? Ele falou, tá bom, sanção está perdido. Qual que é o seu problema? Essas são as preocupações dos crentes. Então, com essa série, nós estamos querendo falar daquilo que nos afeta diretamente. Jesus, quando veio ao mundo, ou Cristo de Deus se fez carne, ele estabeleceu a plataforma do governo de Deus, do reino de Deus. Ele apresentou a nós o que é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, a lei do reino de Deus. Ou seja, para que ninguém ficasse em dúvida, Jesus foi um dos personagens bíblicos, entendo o que eu estou dizendo, que com maior clareza, falou aquilo que queria falar. Tchau. Tchau.